A queda de uma rocha em uma mina no extremo leste da Rússia, perto da fronteira com a China, deixou 13 trabalhadores presos. A informação foi confirmada nesta terça-feira pelo Kremlin, que disse que por ordem do presidente Vladimir Putin, está mobilizando todos os esforços para retirar os mineiros. Já estão no local equipes de resgate, incluindo socorristas de montanha de uma região próxima. O grupo estaria sob os escombros da mina Pioneer, na região de Amur, desde a véspera. Segundo agências estatais russas, esta é uma das maiores minas de ouro do país, em termos de capacidade de processamento. Acidentes em minas e fábricas russas são relativamente comuns, com uma abordagem muitas vezes frouxa em relação às medidas de segurança.